Então agora, nós vamos falar um pouco sobre os principais tipos de gráficos do Excel que são muito importantes quando a gente vai fazer um dashboard. Porque o gráfico é muito mais fácil de visualizar do que aquele monte de dados, aquelas tabelas gigantescas de dados. Então você bate o olho no gráfico, você já tem as informações sumarizadas e consegue tomar suas decisões. Então vamos lá falar um pouco sobre os tipos de gráfico. Vamos começar então com o gráfico de colunas agrupadas. Esse gráfico de colunas agrupadas, ele é útil para a gente falar, para a gente comparar dados alternados em um período de tempo e principalmente ilustrar comparações de itens. Então nós temos aqui o nosso gráfico de coluna agrupada. O segundo gráfico do Excel é o gráfico de coluna empilhadas. Esse gráfico é importante quando a gente quer ter comparação de várias séries porém a gente não quer perder a ideia do todo. Então você empilha as colunas, você consegue comparar uma série com a outra, mas você continua tendo a ideia do todo. O gráfico de colunas 100% empilhado, ele é parecido com o gráfico de coluna empilhada, porém ele traz o percentual de contribuição de cada uma das categorias. Então sempre ele vai ser 100%, trazendo apenas o percentual que cada categoria representa no todo. Temos um gráfico de coluna 3D, esse a gente compara várias séries em vários níveis, seja ele no eixo horizontal e também no eixo de profundidade. Então quando você quer ter uma comparação melhor em vários níveis, a gente usa o gráfico 3D. O gráfico de linha, muito conhecido. O gráfico de linha, ele é mais utilizado para trabalhar com séries históricas de dados. Então quando você tem uma evolução e você quer mostrar, é ideal você trabalhar com esse gráfico de linhas. O gráfico de pizza, ele mostra o tamanho dos itens em relação a uma série de dados. Então ele é parecido com o percentual somando 100%, então você pega uma pizza e divide as informações. Então ele mostra o tamanho de itens de uma série de dados proporcional à soma de todos os itens. Ou seja, o quanto que aquele seu pedacinho vai representar na pizza. E o gráfico de pizza e barra de pizza é muito parecido com o gráfico de pizza. A diferença é que a gente pega uma fatia dessa pizza e abre ela em novas categorias quando a gente quer explicar melhor o que significa ou abrir melhor aquela categoria. Então esse é o gráfico de pizza e barra de pizza. O gráfico de barras. O gráfico de barras, ele é muito parecido com o gráfico de colunas, porém, em barras, o de colunas é na vertical, o de barras é na horizontal. Então é muito parecido. Esse gráfico de barras, ele é bom a gente utilizar quando a gente quer falar de duração, de tempo. Então ele é um bom gráfico para a gente comparar esse tipo de informação. E ele também, do mesmo jeito que o gráfico de colunas, tem a versão de barras agrupadas, que é uma barra comparando com a outra. A versão de barras empilhadas, que quando a gente não quer perder a ideia do todo, mas quer sempre comparar as séries. E o de barras, 100% empilhadas, que sempre vai ser 100% e nós vamos ter o percentual que cada uma das séries contribui para aquele determinado informação. Os gráficos de área, eles são parecidos com o gráfico de linha. Então ele dá a ideia de evolução, mas quando a gente usa esse gráfico de área, quando você quer dar uma ideia de vales, quando você quer mostrar vales e mostrar picos no seu gráfico. Então se você quer dar destaque no decorrer de tempo à mudança de magnitude, o gráfico de área é bom, porque ele dá uma ênfase maior em picos e vales. E ele também tem as versões, gráfico de área empilhada, em que você coloca várias áreas e você vai olhando a evolução de cada uma das séries sem perder a noção do todo. E a de gráfico. de área 100% empilhada, quando a gente tem o 100%, e vai vendo qual é a representatividade dele no todo. Outro gráfico que a gente tem é o gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão, a gente aprende bastante no colégio, é aquele onde a gente plota valores de X e valores de Y. Então, para cada valor de X e valor de Y, eu vou plotando diversos pontinhos. O gráfico de ações é um gráfico muito específico na área financeira, no mercado de ações. Então, nós temos lá alta, baixa e fechamento, abertura, baixa e fechamento. Então, um gráfico muito específico para a área financeira e de mercado de ações. Então, se você for fazer um dashboard com esse tema, vai usar o gráfico de ações. Por fim, o gráfico de rosca. O gráfico de rosca, ele é parecido com o gráfico de pizza. Você tem a magnitude toda da rosca, e cada setorzinho vai ser a representatividade daquele valor dentro da série total. Muito parecido com o conceito de gráfico de pizza. O gráfico de bolhas é quando a gente quer ter a ideia de localização no eixo X e no eixo Y e também de magnitude. Esse gráfico, ele é muito utilizado em área de RH. Outro gráfico que também é muito utilizado em área de RH é o gráfico de radar. Que ele vai comparando aqui os valores de várias séries de dados em formato de radar. Então, quando a gente vai falando de competências, às vezes determinada competência e qual o nível de competência, a gente usa esse gráfico de radar. Quem joga futebol no videogame também deve estar acostumado com esse gráfico de radar, que ele mostra para a gente as informações. Então, esse é o gráfico de radar. Vimos, então, todos os tipos de gráfico do Excel que você vai utilizar muito para poder fazer o dashboard.